oi dedé oi tudo bem chegou uma carta pra você é eu abri mas eu acho que é da tua mãe que a letra tá tremida peraí 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 confiança é essa como é que tu abre minha correspondência tem que abrir porque de repente de repente é cobrança tudo bem rapaz tudo bem tudo bem eu já te avisei não se abre correspondência do outro mas pode ser cobrança só se o que for você não tem nada com isso vamos dar um começo pra carteira agora deixa eu ver não tá no meu nome como é que tu abre a correspondência a maior falta de educação de respeito que tem é abrir a correspondência dos outros eu com uma conjuntivita que eu tô e tô ainda me azucrinando a cabeça sabe vou ler ai não dá eu não enxergo sem óculos agora com óculos escuros piorou tudo tô com uma conjuntivita e não consigo ler rapaz não dá não embaralha você podia fazer um favor pra mim dá pra tu ler a carta aí pra mim não foi abrir se me deu mal bronca eu vou ler pensar bom mas agora eu que tô pedindo né pode ser confidencial não sei que que é a última vez que você esteve aqui com aquela roupa calorida é calorida sabe que fazia tempo que eu não ia na minha cidade eu fui lá com uma roupa toda brilhante pra dizer que ela era bacana e tal né até hoje eu estou com a dúvida que você me deixou dúvida mamãe falou isso de mim você vai com essas roupas mamãe roupa cheia de flor roupa cheia de flor roupa cheia de flor não 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 lê essa parte da dúvida aquela dívida que você deixou a dívida sabe que é quando eu vim pra cá eu comprei umas roupas e fiquei devendo lá mas tô devendo ah tudo bem tô devendo pouca gente lá não seu pai enterrou-se hoje não meu pai é assim que você está trabalhando mas eu tô lendo a carta seu pai você queria ter me preparado pra dar essa dúvida como preparado tinha que chamar o coveiro aqui todo mundo ah não meu pai enterrou-se hoje não seu pai enterou-se hoje do assunto ô desgraça enterou-se enterou-se eu tô devendo não é da dívida deve ser da dívida seu irmão foi pra fazenda meu irmão foi pra fazenda pois está com um problema com a safena não meu irmão mas ele tinha um coração tão bom coitado será que ele fez fez operação teve que botar a ponta safena peraí 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 calma 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 com problema de sal e feno ó rapaz claro sal e feno que ele tem a fazenda tem que armazenar pra guardar a letra também baralha é sal e feno mas continua seu irmão mais velho largou sua cunhada e arranjou outra mulher é por isso varou o umbigo ai eu falei aquela mulher dele é perigosa rapaz foi tiro faca varou o umbigo deve ser facada ou tira é como um umbigo varou que varou o umbigo varou o umbigo ah não não por isso virou bígamo ai é bígamo tem duas mulheres bígamo é bígamo é bígamo tem um restinho aqui ah não quero saber tem um restinho aqui não posso mais ler não dá pra ler virou bígamo sabe uma coisa é claro claro que tu não pode mais ler sabe o que tu não pode ler que tu é ignorante tu é ignorante é um alfabeto de pai e mãe troca as palavras troca tudo eu que sou idiota de pedir pra você ler uma focarina você é ingrato 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 o que rapaz ingrato o que eu to lendo pra você demais olha minha vista da casa vive aqui nesse apartamento como que tu vive nesse apartamento você que é ingrato vai embora eu faço tudo nesse apartamento aqui tu não trabalha tu não faz nada bígamo tá bem tu não faz nada eu fico aqui tudo bolando as coisas pra você e vocês ficam ai vocês parecem que tudo camuflam Didi é você quem ta ai quem ta ai Didi quem ta ai é a mudinha de abacacinho ai 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 ô Didi Didi quebra um galho eu peguei a conjuntivite rapaz eu peguei o diabo da conjuntivite dos dedes eu pensei que era o cão comendo mariola ô Didi quebra esse galho aqui onde é que você ta onde é que você ta onde é que você ta ri pra saber de onde você ta ta aqui o que é que você quer é um bilhete da malvina a malvina manda um bilhete mamãe mamãe a sua mãe vivina sou fã dela senta aqui que eu vou ler pra você eu já to com a vista meio garfo você ta parecido com aquele finado steve onda que tocava é eu vou ler aqui é maçum mamãe falando minha saudade mamãe chama mumu ela chama mumu minha saudade a mangueira está empolvorosa a mangueira ta o que bicho empolvorosa o que que houve na mangueira pelo amor de deus o filho da sua irmã Nancy nasceu meu sobrinho que maravilha deve ter nascido qual assim eu moriminho bronzedão bronze studio olha que beleza deve ser maravilhoso o menino nasceu corado e louro sujou hein rapaz ta aqui a Nancy não podia fazer isso lá com o coitado do meu cunhado rapaz como é que o cara era o cara é criou no clube que a criança nasceu louro eu não podia fazer o negocio dele isso é indignidade calma calma como é que ele nasceu corado e louro isso acontece mas não pode como é que ele pode fica frio fica frio o meu cunhado é um cara legal mas essas coisas acontecem não foi você que provocou não tem nada com isso é da sociedade como é da sociedade sociedade aí calma dito mas não foi com a sociedade não foi com algum louro não sei mas pra que seu ah não coragem duro o menino nasceu coroado de louro quer dizer ele nasceu aqui vai 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 lê ai você meu deus não vou ser mano vai lê o gelo vai lê preço de jabá na porta de venda no Ceará desgradado você não sabe ler coisa nenhuma você é ingrato você é ingrato você é ingrato ô Jacareiro tô me divertindo com a rapaziada ah é hoje eu tirei o dia pra tirar o salto com ele eu passei ali tinha uma carta aqui pra você olha é pra mim? mas é só agora pra mim? uma carta é pra você ô Jacareiro ih a vista já não dá mais eu já gastei minha vista lendo pra esses caras eles estão com o caju tibit aquela doença que pega do caju a doença que pega do caju caju tibit caju tibit caju tibit não puderam ler e eu tô lendo aqui e já não gastei ó minha vista já não dá mais pra nada olha aí e olha aqui é a carta do seu pai olha aqui é do seu pai olha aí você que é um garoto culto você que é um garoto que fez faculdade ai eu sou culto letras ocultas deixa eu ver isso aqui e letras apagadas quer ver aqui tá aqui ó meu querido filho Didi estou muito alegre o sonho do seu pai era ter um carro era mesmo o velho só anda a pé disse que comprasse um carro ele realizava o sonho dele conclua conclua o que Didi tá falando aqui que ganhou na loteria Didi? ó Prata ele vai comprar o carro ele vai realizar o sonho dele apaziada que é uma loteria vai ganhar na loteria meu pai ai meu amigo oh oh rapaz que vai tomar a loteria o papai tirou na loteria ninguém trabalha mais cocula peraí 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 deixa eu refrescar deixa eu refrescar deixa eu refrescar só refrescar aí Didi refrescar as ideias isso Leia ih não eu enganei eu enganei Didi ganhou a lataria do carro falte o resto vai embora daqui garoto vai embora daqui pega aí pega esse garoto pega esse garoto pega esse garoto a galo que é que é